Notícia! Ai, tá bom. Alliance, liga pro Adrian. Você vai atrapalhar. É só pra Zoe relaxar. Não vai atender seu amigo? Não tô a fim de conversar. Vai se preocupar. Então fala com ele por mim, por favor. Alô? Oi! Alô, senhora. É... o Adrian tá legal? Ele estava meio cansado, então veio pra casa. Tá descansando agora. Tá bom. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora.